Aquele que tem lá no meio, né, não? Mota um ou dois? Onde você é? É porque eles são prontos pra ir. Porque eles não congelam, não. É, eles não congelam, não. Tô mantendo a... Onde aí você pode dar um... Desculpa, você tá lá, não vai congelar. É, então vai, 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 vai. É feito pra congelar o bicho, né? Não, mas... Se é feito pra isso... Não, mas agora tá chegando em dinheiro, né? Tampai, eu não tenho empresa grande aí, ó. Eu não me gravo pra você, pai. Eu não me gravo pra você, pai. Eu não gravo pra ele. Eu não gravo pra ele. Eu não ganho pra você, pai. Eleinerante o bicho pichinho eu me abravo pra você. Eu e millones do bicho pichinho eu me abravo pra você. Eu até... Jogue! Jogue! E aquela graça assim a chainsinha mesmo... Pichinho eu venho a dizer. É? Jogue eu passe errado. E Guaraná também, né? Tô dizendo de Guaraná também, né? E não peixe mais, não. Depois de pôr, não. E o gelo fica choca, né, Jorge? Fica choca, mano. Perde o gosto, né? É. Mas o que entra o gelo pra dentro, né? O que entra o gelo pra dentro? Naquele dia, eu perdi duas raias, que tinha raias lá. Aí, cara, aí ficou um gelo, não peixou mais não. Mas é, como é que eu faço? É, esse negócio quente aí, o pessoal não gosta, não, né? Hã? Essas coisas quentes, o pessoal não ralou, não, né? Hã? Isso aí também é. Não, tô dizendo, vender uma coisa assim, se tá fria quente, aí o pessoal não vai gostar, né? É. Só gosta frio, né? Quando o Guaraná passa o lado do outro lado. É. Hã? De avião? De avião? Ah, então, é da sucata ali, de avião. Ah, é tempo que tem esse avião aí, quando o avão fala e compra a porta, a latinha. A latinha não era. Tem tempo. Hã? Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. 12h A gente perdeu no limite, de 9h que eu não compara Mas está perto, desse mês Mas está perto lá, desse mês ela está perto lá Ê, não vai entender mais, a minha RZ A RZ é gente Tá R$100,00 pra ela segurar o freezer Ó R$100,00 aí, segura pra mim até o final do mês Pagando dia 27, dia 28 eu tava liberado Ah, é semana que vem, ó É o quê? Acho que é quarta-feira, eu acho Ó, só esse meu dia do Pagais Só tô esse meu dia do pai, do pai da mãe e do pai da Vanessa Ó, eu pago o cartão, dois mil e pouco Pagais Até onde, ó? É aquele lado, aquele dia Porque pintaram, ajeitaram Peraí, é o mesmo, até onde? É o mesmo, não, é o mesmo, porque pintaram Tão pintando o bicho, ajeitaram todinho Quanto mais volta a auto-pular, é? Ah é, né? Ah, que depende, se você quiser ir lá na aldeia Tem que entrar pra dentro ali, né? Dá, vai nos lados, tem as paixas Tá? Tem meio ali, os olhos de paiva ali Tem aqui embaixo na Mara Funda E as pistuninhas aí Essa, 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 essa Essa primeira aí é os olhos de paiva Sai lá embaixo Sai lá na, na, na Tempiseu Sai lá no, no No, no No, no, no O al dê, ela tá bem pertinho O al dê, ela tá bem pertinho O al dê, ela tá bem pertinho O segred visual que você imagina o que você bate na Electronic ou mais parte do daquilhinha vamos ver se você acha que vai te ajudar mais fácil né de usar? não é que amanhã rendeu lança a mãe acho que eu achei a mãe também amanhã o pai aqui...